A última vez que a gente mexeu no Fuscat, a última modificação importante que a gente fez nele foi no começo do ano quando a gente colocou mangas rebaixadas para freio a disco. Na ocasião eu usei discos de freio novos, usei o kit da Amp do Fuscat Net e aproveitei toda a modificação que eu ia fazer na dianteira e tirei uma coisa que me incomodava bastante aqui na parte do eixo traseiro que eu ainda mantinha os tambores de cinco furos usando aqueles adaptadores e usei tambores novos, ainda que estejam bastante enferrujados agora eles são novos e toda a parte de dentro ali nova também. O freio ficou como nunca, ficou maravilhoso. Isso daí já fazem uns seis, oito meses mais ou menos a gente não anda com o Fuscat diariamente, mas quando a gente anda a gente, como é que eu posso dizer, a gente acelera o Fusquinha a gente gosta de dar umas aceleradas. Nada que exija demais do carro, mas foi o suficiente para eu perceber que passado aí alguns meses de uso do Fuscat, o freio de mão ele subiu um pouquinho ou seja, estava chegando o momento da gente fazer a regulagem das lonas ali do primeiro assentamento das lonas, eu precisava regular as sapatas mas antes disso aconteceu uma coisa bastante esquisita, então a gente vai aproveitar isso que aconteceu, que provavelmente no lugar de uma manutenção corretiva preventiva, que seria um reajuste das rosetinhas ali para o freio de mão ficar mais baixo ou não ter um curso tão longo, a gente provavelmente vai passar por uma manutenção corretiva. E o motivo é muito simples, de uma hora para outra quando eu acionava o freio de mão era como se eu não tivesse feito nada, o Fusquinha não parava de jeito nenhum. E isso me fez num primeiro momento pensar que já tinha passado da hora de fazer a regulagem ainda que a alavanca tinha subido um ou dois dentinhos ali, um ou dois cliques além do que originalmente a gente tinha deixado. Outro sintoma que me preocupou bastante, que faz eu apostar que hoje a gente vai ter um vídeo de uma manutenção corretiva, é essa sujeira aqui, pode aproximar Bianca. A gente tem aqui um óleo, na verdade o que a gente tem aí é poeira, terra, barro, mas ali por dentro a gente tem uma boa quantidade de óleo. E o interessante é que do outro lado a gente não percebe a mesma coisa. Do lado direito a gente tem poeira, barro, água, terra, tudo isso misturado nas mais variadas proporções, mas aqui dentro a gente está com tudo sequinho, contrário do lado de lá. Então sem que eu tenha pego uma ferramenta, simplesmente fazendo duas observações, a alavanca aumentou um pouquinho o curso pelo desgaste natural das lonas, mas o freio não segurou absolutamente nada. Esse foi o primeiro indicativo que eu tinha um problema. Outro indicativo é essa quantidade de óleo. Ou seja, você ainda que não tenha ferramentas, ainda que seja um leigo, fazendo pequenas observações, fica muito mais fácil você chegar, caso você não faça o serviço no seu próprio carro, coisa que se você acompanha o nosso canal há algum tempo, eu acredito que você só não faz se você não quiser. Mas pelo menos você vai estar habilitado a chegar em uma oficina e falar, eu quero que você faça, o procedimento aqui vai ser a revisão das lonas, porque eu aposto que elas estão encharcadas de óleo, se isso acontecer eu vou ter que trocar. E a causa, esse é o efeito, a causa desse encharcamento de óleo, não me parece um óleo de freio, o carro não ficou sem freio, sem freio de serviço, sem freio na hora que você está mandando com o carro, só o freio de mão está praticamente inoperante. Então eu vou atribuir esse óleo que a gente vê aqui ao óleo do câmbio. Então a nossa aposta é que a gente vai tirar a roda, lonas vão estar encharcadas de óleo de câmbio e a solução para esse problema vai ser a troca do retentor da ponta de eixo. Bom, aparentemente, deixa eu ver, aparentemente, eu não posso afirmar isso com 100% de certeza, mas o vazamento ele é de fluido de freio. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem um escorrido aqui, ou seja, ele está vindo aqui da parte superior. Se a gente tivesse um vazamento de óleo de câmbio, a gente teria ele escorrendo por aqui em uma quantidade grande e teria uma coisa bem mais viscosa aqui embaixo. Então o que a gente tem é um problema provavelmente desse lado aqui, porque está bastante molhado. Olha, quando a gente afasta essa guarnição, não deveria de forma nenhuma vazar óleo da forma que está vazando aqui. Eu vou tentar afastar desse lado, Bianca, tenta mostrar aqui e dá para perceber que está seco. Então, com certeza, a gente está com o cilindro dessa roda aqui estourado e isso vai custar para a gente uma visita a autopeças para conseguir trocar. E eu vou trocar não uma, mas eu vou trocar logo dos dois lados aí para a gente evitar qualquer diferença entre de frenagem do lado esquerdo para o lado direito. Um pequeno dilúvio, lonas novas, enquanto estava chovendo a gente já conseguiu fazer a... A gente já conseguiu rebitar, cilindro da roda novo e agora que a chuva deu uma trégua, a gente vai fazer a montagem rapidamente. Já está tudo montado certinho, antes de ajustar as rosetinhas aqui, a gente vai dar uma sangrada, ainda que não seja a roda que eu começaria numa revisão normal no sistema de freios, mas eu vou sangrar essa para que o pedal suba e que a gente possa fazer o mesmo procedimento na roda do lado de lá. Eu confesso que eu errei no meu diagnóstico inicial, quando eu assumi que poderia ser o vazamento daqui. Eu achei, eu apostei todas as minhas fichas no vazamento do retentor aqui e não do cilindro de roda. Prontinho, já demos uma lavada aqui na parte interna da roda para tirar aquela má impressão. Freio está sangrado, o pedal subiu e agora a gente vai montar o pneu ali no lugar para poder trocar o cilindro da roda do outro lado. Lembrando que o cilindro da roda do outro lado não apresenta vazamento, não apresentou problema nenhum, mas por padrão tudo que eu faço de um lado do carro, num eixo, eu faço exatamente a mesma coisa do outro. Assim você afasta o risco do carro puxar para um lado ou puxar para o outro numa frenagem mais forte e você de repente fica sem saber o que está acontecendo ou acaba gastando dinheiro achando que é alinhamento, alguma coisa assim. Então quando a gente faz como se fosse um espelho do lado esquerdo, no lado direito e vice-versa, você consegue afastar ou pelo menos, se não eliminar, reduzir ao mínimo a possibilidade de você estar com uma frenagem diferente de um lado para o outro do carro. Gaban, eu vou te mandar um vídeo do eixo traseiro aqui do Fuscate, vê se você pode confirmar para mim se é só o rolamento ou se tem mais alguma coisa acontecendo aqui, por favor. Bom dia, isso daí está com cara de rolamento, agora lá dentro do câmbio não tem nada prendendo, o que garante o movimento do diferencial e desse eixo aí são as duas castanhas. Agora, na hora de trocar o rolamento, não é recomendável que você puxe esse eixo, porque se as castanhas virarem lá dentro do câmbio, depois você não consegue encaixar, você vai ter que desmontar o câmbio. É muito difícil acontecer, pelo menos todas as vezes que eu fiz isso daí no tomatão, eu nunca tive problema com as castanhas virando lá dentro, quando está tudo montado, não costuma virar, mas eu assim, a hora que for tirar o rolamento, eu recomendo que você não tente puxar o eixo para fora, então você saca o rolamento, aí depois você estala o rolamento batendo, sem puxar o eixo para fora. Gabão, obrigado então, eu vou comprar as peças e qualquer coisa eu te chamo por aqui. Bom, eu imaginei que o problema estava na roda do lado esquerdo, a gente já tinha feito todo o procedimento, como o meu procedimento padrão, ele inclui, quando a gente está mexendo na parte de suspensão ou freios, a paridade do reparo, tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro, a simetria, melhor dizendo, do reparo, eu resolvi trocar o cilindro da roda direita, ainda que não tivesse vazamento, e a gente percebeu essa folga no rolamento aqui. E agora eu vou na loja, vou comprar o rolamento e a gente vai tentar trocar sem o sacador. Se eu não conseguir, a gente entra em contato com o Gabão, porque ele tem um sacador. Então, infelizmente, na vida real, a gente acaba fugindo aí do roteiro, a gente acaba fugindo daquilo que a gente imagina, e eu acho que se acontece aqui no fundo do nosso quintal, a chance de acontecer com você é a mesma, então você precisa ficar bastante atento a essa questão. Subitamente encorajado pelas palavras de apoio do Gabão, comprei um rolamento, comprei um kit de retentores juntas, e a gente vai tentar soltar o rolamento antigo daí. Por que eu falo tentar? Porque eu acredito que esse rolamento é o mais difícil, o mais chato, que tem de ser removido da ponta de eixo. Então, com uma chave 14, eu vou soltar aqui, esse de todos os vídeos que a gente tem no canal até hoje, eu acho que é o que mais mudou o roteiro desde que a gente começou a gravação. O meu problema era o cilindro da roda do lado de lá, eu troquei, quando eu vim trocar o dessa daqui, porque eu gosto de fazer as coisas na suspensão e freio aos pares, o que eu faço de um lado eu faço do outro. Já tinha trocado aqui, inclusive, eu percebi que a gente estava com uma folga no rolamento. Então, já coloquei uma bandeja aqui embaixo para recolher, provavelmente vai vazar um pouco de óleo de câmbio, que é o mesmo óleo que lubrifica o rolamento aqui na ponta. Movimentando o eixo, segurando o rolamento, a gente confirma que é o rolamento mesmo que está gasto. Se a gente pega o eixo aqui, a gente já tem um movimento bem maior. Então, agora eu vou ter que soltar esse espaçador que está meio travado aqui. Para que eu consiga alguns milímetros a mais aqui para tentar puxar o rolamento, eu vou soltar o espelho do freio aqui. E para fazer isso, eu vou ter que desfazer uma coisa que eu tinha acabado de fazer, que foi apertar o caninho de freio no cilindro da roda. Bom, existe um sacador que normalmente ele vem aqui, segura o rolamento por aqui, pela pista externa, se eu não me engano, e puxa apoiado aqui no eixo. E por que eu acho? Porque em todos esses anos que eu mexo em fusquinhas ou que eu mexo com mecânica, nunca eu tive um carro, nunca eu tive uma experiência pessoal que eu tivesse que trocar esse rolamento. Essa é a primeira vez. Então, possuir um sacador desse é mais mesmo para uma oficina ou para um cara que está se especializando em câmbio, como o Gaban. Seguindo as recomendações dele à risca, eu vou movimentar aqui um pouquinho. Feliz, já estou feliz porque o rolamento já se movimentou aqui da capa. consegui deslocar ele um pouquinho aqui para baixo. Agora o que eu vou tentar fazer é muito simples. Eu vou apoiar o eixo aqui, não vou deixar ele vir mais para fora, vou empurrar para dentro. E ao mesmo tempo, eu vou forçando alternadamente, e eu estou sendo feliz, estou conseguindo com a chave de fenda. Eu acredito que não vai ser tão difícil soltar esse rolamento. Não sei se o Gaban vai aprovar, mas eu vou improvisar com a ferramenta que eu tenho. Já que eu consigo esse pequeno espaço aqui, eu vou calçar com essa pequena talhadeira e vou bater no eixo com cuidado e consciente que se ele der, se a ponta do eixo bater lá dentro da caixa do diferencial, eu posso prejudicar alguma coisa. Então eu vou bater com bastante cuidado e sempre mantendo a talhadeirazinha nessa posição. Eu já consegui deslocar ele um pouco para fora e já que eu tenho esse sacador de três pernas universal, eu vou aproveitar e vou tentar usar ele para puxar o que resta aqui do rolamento. Na verdade, enquanto eu segurava as pernas ali embaixo do rolamento, quem girou a chave foi a Bianca, por isso que ela acabou não mostrando. Agora para a gente montar, a gente vai contar com o gráfico aí do conheça seu Volkswagen. A gente vai colocar agora a peça número 18, que é o espaçador. Vou colocar aqui, a Bianca pode mostrar. Tudo que a gente vai, a sequência das peças que a gente vai encaixar, a Bianca vai mostrando. O espaçador é o 18. Agora a próxima coisa que vai vir é o rolamento. Para pegar o rolamento com a mão, eu vou até tirar a luva para ficar com a mão o mais limpa possível. Como a própria Bianca observou, o rolamento é muito bonito. O rolamento novo, eu estou com dificuldade para encaixar ele só empurrando. Então eu vou pedir ajuda para a Bianca. Eu tenho um pedaço de cano velho aqui. Eu vou apoiar o cano dessa forma. Ao mesmo tempo eu vou tentar segurar o eixo para ele não ficar batendo lá no fundo do câmbio. E eu vou pedir para ela dar pequenas batidinhas aqui atrás. Vou colocar um pouquinho de graxa aqui, só para a gente não judiar do anel de vedação, que é esse pequeno anelzinho que ele vai ter que entrar no eixo e ficar atrás desse espaçador maior aqui. Bom, agora para a gente finalizar, o que eu vou fazer é trocar o rolamento que fica aqui na tampa. O rolamento não, desculpa. O retentor que fica aqui na tampa. Para isso eu vou ter que tirar o retentor velho. E a forma que eu vou usar é forçando ele com a talhadeira aqui como uma alavanca. Lá estava muito escuro, a gente acabou vindo para cá. Eu limpei aqui a tampa do rolamento. Aqui existe um furinho que caso o óleo ultrapasse o retentor, ele acaba vazando aqui pelo furinho. Ele acaba vazando aqui pelo furinho e cai para trás do espelho do tambor de freio para evitar contaminar as loras. Já desobstrui esse furinho. E agora a gente vai montar o retentor. O interessante é que da mesma forma quando a gente foi trocar lá no gurgel do Alex, a arruela espaçadora que vem, que é justamente aquela que apoia naquele espaçador que vai em cima do rolamento, ela também é menor. Ela passa por aqui. E essa daqui é montada por dentro da tampa do rolamento. Então a gente vai dar preferência para usar a antiga. A Bianca não conseguiu mostrar, mas na verdade eu apoiei essa talhadeirinha cega aqui e fui batendo alternadamente, com cuidado para não detonar a mola. E também com pancadinhas fracas, porque o corpo do retentor é um metal revestido com borracha. Por último, e a gente está lutando contra a chuva, eu vou colocar esse anel de borracha aqui, que é o anel de vedação. Aqui eu vou pegar a tampinha do rolamento, vou passar mais um pouco de graxa aqui, porque afinal é onde vai pegar o retentor. Estou aproveitando, como o tubo do semeixo está seco, estou colocando uma graxa aqui, só para dar uma pré-lubrificada no rolamento e a gente não correr o risco de ele ter uma morte prematura. Finalizar um aperto em cruz, está alternando os parafusos e a gente finaliza o que particularmente é o mais temia nesse serviço, que era a troca do rolamento. Então agora a gente vai ter que dar uma pequena pausa e esperar a chuva parar, porque antes de fazer a montagem aqui eu quero lavar com a lavadora de alta pressão, tanto na frente como atrás, para poder fazer a montagem de todo o conjunto de freio. Agora sim, sem folga nenhuma. Prontinho, começamos do lado de lá fazendo a troca do cilindro da roda, viemos para esse lado como um espelho do lado de lá, descobrimos que o rolamento estava com problema, agora a gente vai voltar para o lado de lá de novo para fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez do lado direito do carro. Pretendo fazer isso amanhã cedo, Bianca, enquanto você estiver na escola. Se tiver alguma coisa relevante ou alguma surpresa, a gente não pode descartar isso porque esse foi o vídeo mais imprevisível de todos que a gente fez até hoje, eu paro e quando você voltar a gente finaliza. Tá bom. Bom, agora cedo, enquanto a Bianca está na escola, a Kátia está filmando aqui para a gente. Eu já desmontei o tambor de freio, o espelho do freio, estou sacando o rolamento. Esse daqui está dando um pouquinho mais de trabalho do que o outro para sair, mas devagarinho, fazendo uma alavanca alternada da forma que eu estou fazendo aqui, a gente vai deslocando ele para fora até conseguir colocar aquele sacador de três pernas, igual a gente fez do outro lado. Prontinho, Bianca, enquanto você estava na escola, eu já adiantei o lado de lá, troquei o rolamento, foi um pouquinho mais difícil de puxar ele do semi-eixo do que aquele que você acompanhou a gente aqui, mas no final o procedimento acabou sendo o mesmo. Montei o carro rapidamente para que a gente pudesse fazer o teste, ainda não ajustei as rosetinhas ali, porque a gente vai dar uma volta agora para dar uma boa sentada no pedal, aí depois a gente dá uma regulada. Vamos lá dar uma volta então? Vamos. A gente está andando com o Fusquinha e seria exagero eu falar que eu percebi alguma diferença, porque não deu diferença nenhuma depois que a gente trocou os rolamentos. Tanto que a gente começou o reparo para tirar um vazamento, a gente começou esse vídeo para tirar um vazamento do sistema hidráulico e o rolamento acabou sendo uma surpresa. Para não dizer que a gente não teria nenhum histórico de alguma coisa que pudesse indicar aquela falha, às vezes, mas muito raramente, quando a gente passava no terreno um pouco mais acidentado, a gente sentia uma pancada seca daquele lado, que logo depois que eu fiz aquela modificação dos tambores de 5 para 4 furos, que eu sentia a pancada, eu entrei embaixo do carro para ver se estava tudo apertado, foi dar uma examinada se a porca do cubo precisava de um reaperto e estava tudo em ordem. Então, eu acho que uma folga pequena, a gente pode considerar que a folga que tinha ali era pequena, não é uma coisa que você vai perceber tão facilmente. Então, vale a pena, no momento que você estiver fazendo uma revisão do freio ou alguma coisa relacionada à parte da roda, você dar uma examinada nessa questão. E aí E aí E aí E aí E aí É, realmente no cascalho ali a gente não percebeu nenhuma vez aquela pancadinha que a gente percebeu raras vezes antes da gente trocar o rolamento. Bom, a gente finaliza o vídeo de hoje agradecendo o Gaban por toda a orientação que ele deu. Ele não sabe o quanto ele ajudou a gente nesse vídeo, mas ele praticamente é o co-autor não somente pela boa vontade dele em sempre esclarecer as minhas dúvidas aí e mais do que isso, na iniciativa que ele está tendo de fazer a revisão do câmbio e finalmente a gente vai poder entender com um alto nível técnico como que o câmbio do Fusca funciona que eu particularmente também nunca, nunca mexi. Então muito obrigado Gaban pela força que você deu pra gente nesse vídeo e muito obrigado a todos vocês que assistiram. A gente está com um probleminha ainda na correia do Dinamo que ela está patinando muito. Isso daí provavelmente é a próxima intervenção que a gente vai fazer no Fuscate está relacionada a essa correia. Muito obrigado por ver os nossos vídeos e até o próximo.